Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecia E borboletas no chaxim Agora você volta E balança o que eu sentia Com outro alguém Vivendo entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei bem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente fica estranha E fica mal Você tentou provar Quem tudo entre nós morreu Borboletas sempre vão E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecia Morboletas no jardim Morboleta no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Com outro alguém Vivendo entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei bem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Uma noite estranha Uma noite estranha A gente fica estranha E fica mal Não sei Você tentou provar E tudo entre nós morreu Borboletas sempre vão E o seu jardim sou eu Borboletas sempre vão E o seu jardim sou eu